O DRAMA DE MORDECAI, DE ESTÉR E DE TODO POVO JUDEU Olá, queridos amigos! O capítulo de hoje continua o drama de Mordecai, de Esther e de todo o povo judeu. O rei já havia decretado a morte de toda a nação judia e o dia em que seriam destruídos estava se aproximando. O motivo era o fato de serem fiéis a Deus e, com isso, despertar o ódio de opositores. Quando ficou sabendo da decisão do rei, Mordecai ficou consternado. Ele rasgou as próprias vestes e se vestiu de pano de saco. Isso era uma maneira de demonstrar publicamente que ele estava entristecido e revoltado com tudo o que estava acontecendo. Além disso, era uma forma de mostrar desolação em sua súplica ao Senhor. Ao saber que seu tio andava perambulando vestido de pano de saco, sabendo o significado dessa atitude, Esther ficou muito triste. Como não podia sair do palácio, mandou seu servo a ataque e ir até ele para saber a razão de seu luto. Mordecai contou ao servo sobre o decreto do rei e mandou dizer à sua prima que ela devia agir imediatamente. Precisava ir até o rei e clamar por misericórdia. Quando recebeu a mensagem, Esther entrou num dilema. Ela queria ir até o rei, mas não podia fazer isso. Qualquer um que se aproximasse do rei sem ser chamado poderia ser condenado à morte. E já fazia 30 dias que o rei não mandava chamá-la. A rainha agora precisava escolher entre colocar sua vida em risco ou a vida de toda a nação. Ela mandou contar a Mordecai sobre seu medo e seu primo mandou dizer que, com ou sem ela, Deus poderia livrar seu povo. Mas quem sabe para esta conjuntura é que você foi chamada como rainha. Ou seja, Mordecai estava dizendo que essa poderia ser a missão para a qual o Senhor tinha conduzido Esther ao permiti-la chegar àquela posição. Nessa situação difícil, Esther lembrou-se da importância de jejuar e orar. Ela conclamou todos os judeus a se consagrarem juntamente com ela em favor de um socorro de Deus. E com toda a coragem que tinha, decidiu Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esta história impressionante nos deixa pelo menos três lições. Primeira, Deus nos coloca em certos lugares para que possamos abençoar outros. Segunda, não devemos deixar de fazer o que podemos fazer para salvar a vida de quem depende de nós. Terceira, antes de tomar decisões importantes, precisamos jejuar e orar, a fim de que tenhamos a sabedoria e a coragem que vem do alto. No dia de hoje, passe mais tempo com Deus e deixe que Ele dirija a sua vida, suas decisões, por meio das páginas da Sagrada Escritura. Antes de fazer uma escolha difícil, pare, reflita e não deixe de fazer o que é certo, ainda que haja um preço a ser pago. Eu desejo a você um excelente dia com as bênçãos do Pai Celestial. Tchau. 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 Tchau.